A Lua Itacaré A Lua Itacaré Roberto Magalhães Agora é 15 mil Meu Deus Itacaré merece mais Homem de Deus que seja capaz Meu Deus Meu Deus Corrupção vai ficar pra trás Ficar pra trás Não vai votar jamais Não vai Por isso que eu vou votar É tempo de avançar Agora é 15 mil Eu vou votar pra ganhar Agora é 15 mil Eu vou votar pra mudar Roberto Magalhães Roberto Magalhães Agora é 15 mil Roberto Magalhães Roberto Magalhães Roberto Magalhães Agora é 15 mil Eu vou votar 15 mil Vem pra ganhar Eu vou votar O Roberto Vem pra mudar Roberto Magalhães Agora é 15 mil Roberto Magalhães, Roberto Magalhães, Roberto Magalhães Agora é 15 mil, Roberto Magalhães, Roberto Magalhães Vem com a gente!